Olá, aqui é a Lilian, eu sou especialista em ajudar as pessoas a parar de fumar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à abertura oficial das inscrições dessa última turma do programa Easy Way Online para parar de fumar ao vivo. O dia de hoje foi aguardado por muita gente e eu fico feliz em estar aqui para seguir nessa jornada com esse grupo de 20 pessoas que desejam se libertar do fumo e se transformar em felizes não fumantes. Eu acredito que qualquer fumante pode se libertar do fumo em poucas horas, sem sofrer e sem remédio nenhum. E minha missão é te mostrar como você pode realizar esse sonho de modo fácil. Antes, eu queria te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Você está prestes a dar um passo fundamental para se libertar do fumo de uma maneira incrível, sem sofrer e nem sentir a mínima falta de cigarro desde o primeiro dia. Soa incrível mesmo, não soa? Minha vida e a do meu marido se transformaram quando a gente parou de fumar com a Easy Way. A gente simplesmente não acreditava que pudesse parar. Nós dois já havíamos tentado várias vezes antes, na raça, usando toda a nossa força de vontade, ou com reposição de nicotina, remédios fortes, defeitos colaterais muito ruins, reza, o que você puder imaginar. Mas sempre acabava voltando. Eu nunca mais vou me esquecer daquele sentimento de frustração a cada tentativa, de como as pessoas à minha volta me julgavam quando eu fracassava e de como eu me sentia fraca e num beco sem saída. Nós fomos de duas carteiras de cigarro por dia, cada um de nós, a zero, depois do programa Easy Way e sem sofrimento. Tendo muito mais disposição, muito mais energia, mas principalmente, sem vontade nenhuma de fumar. Sem sentir a mínima falta de cigarro. Pelo contrário, se lamentando pelos fumantes que ainda se encontravam nessa armadilha e desejando que cada um deles pudesse se libertar com a gente. Tem um vídeo meu aqui embaixo, contando um pouco do meu drama e do meu marido quando a gente era fumante e como a gente se libertou com a Easy Way. Se você já assistiu, beleza. Se não, eu recomendo que você assista, para entender um pouquinho mais sobre esse método tão maravilhoso que libertou a mim e o meu marido do vício em cigarro em 2008. Se você estivesse perguntando como isso é possível, a resposta é muito simples e direta. Todos os métodos que a gente havia tentado antes e que você, inclusive, tentou, são tão ineficientes por uma razão básica. O foco deles é atenuar os efeitos do que eles acreditam ser a dependência física. Ou seja, atenuar os chamados, entre aspas, terríveis sintomas da abstinência. E é por isso que não dá certo. O foco que se deve ter para ser bem-sucedido tem de ser só um. Só um. A remoção da dependência psicológica do fumante. Não a dependência física. A dependência física vai embora em poucos dias. Ela não é o problema. Nunca foi. E o que você sentiu antes, ao tentar parar errado, não foi ela. E sim a forma com a qual você reagiu à perda do cigarro na sua vida. A dependência psicológica envolve toda a relação que você construiu com o cigarro e tudo o que você acredita que ele te proporciona. Quer um exemplo? Você tem o cigarro como um companheiro nos bons e maus momentos, não tem? Então, isso é parte dessa dependência mental. Você tem o cigarro como um apoio na vida. Você acredita que ele te relaxa, que ajuda a matar sua solidão, que ajuda a dar aquela desestressada, que é um momento só seu. E eu poderia seguir dando vários outros exemplos dessa relação que você construiu com o cigarro ao longo da sua vida. A gente discute de todos eles em profundidade no programa. Mas pensa comigo. A abstinência física em si dura poucos dias. Isso é cientificamente comprovado. A nicotina sai do seu corpo em poucos dias e você fica limpo em pouco tempo. Ela é indolor. Na verdade, a abstinência não é esse bicho papão que você pensa que é. Embora nesse momento eu sei que isso seja algo desafiador para você acreditar, porque você tentou parar no passado e sofreu. Ou viu que a experiência dos outros fumantes que você conheceu foi igual. Só que tem um detalhe. Eles tentaram parar igualzinho a você. Claro que eles também teriam que sofrer assim. Como é que eles iam ter outro resultado se eles tentaram do mesmo modo? Mas vamos lá. Mesmo conhecendo a experiência dos outros, o que eles relatam de sofrimento, o que a sociedade lá fora te conta e a sua própria experiência, me conceda o benefício da dúvida nesse momento. E pensa comigo. Depois que a abstinência física vai embora, depois desses poucos dias, porque ela é rápida na verdade, você deve já ter ouvido o relato de pessoas que sofreram meses e meses, que se sentem deprimidas, sem chão, perdidas, até mesmo relatando sofrer de fortes dores físicas desde que pararam de fumar. Mas já que a abstinência física foi embora faz tempo e o corpo não pede mais a nicotina faz tempo, e isso pode ser constatado facilmente com o exame laboratorial. Ainda assim, essas pessoas sofrem por um período prolongado. Como poderiam ser os, entre aspas, terríveis sintomas da abstinência física os responsáveis por isso? Você concorda comigo que não há lógica nisso? Mas existe uma lógica, e a lógica é que o causador de tamanho sofrimento não é a dependência física da nicotina, e sim a dependência mental do cigarro que você criou e desenvolveu a sua vida toda. É ela que deve ser o foco na resolução do problema. É ela que deve ser eliminada. Esse é o trabalho da Easy Way. E quando você remove ela com sucesso, você não sofre com a parte física. Não há porquê. Toda a sua dependência psicológica, ou seja, tudo que você acreditou que o cigarro te proporcionava de benéfico na vida, é eliminado. Quando a gente faz isso, fumar perde o sentido para você. Não há vontade de fumar e você não sofre. Essa é a essência do método, comprovada por cada um dos nossos alunos que parou de fumar com a gente sem sofrer. Não é mágica. É pura lógica. Puro bom senso. Simples. Feijão com arroz. Guarda na sua cabeça para sempre, independentemente de você conseguir se inscrever hoje aqui ou não. Nunca mais perca o seu tempo tentando parar resolvendo de alguma forma a dependência física com reposição de nicotina, remédio ou lutando para não fumar. Não dá certo. É um caminho de sofrimento. Se eu te amarrar numa cadeira por um ano e só te levar comida e água, você vai parar de fumar. Mas qual é o ponto disso? Isso não soluciona o problema. Porque assim que você levantar da cadeira depois de um ano, adivinha qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Ganha um doce se acertar. Essa parte é muito importante que você entenda, porque vai te poupar sofrimento no futuro. Depois de ter me libertado da forma correta, eu resolvi que a minha missão de vida era ajudar as pessoas a encontrar essa luz também. E eu vou estar contigo a partir de agora para que você se liberte como tem de ser, porque todo fumante merece parar com o método Isway, como eu me libertei e pude, a partir de então, realizar sonhos que eu tinha na vida e que estavam emperrados por causa daquela porcaria do vício. Eu gravei essa mensagem aqui para explicar em detalhes como você vai poder realizar esse sonho também, como vão ser as inscrições e o que você vai receber ao se inscrever no programa Isway. É uma pena que são só 20 vagas, porque com o novo programa que eu estou gravando e que vai ser lançado em 2021, eu vou poder ajudar muito mais gente. Mas não como eu vou fazer de forma pessoal e personalizada com essa turma, por simples falta de tempo da minha parte. Eu não posso mais fazer isso, senão eu vou deixar de ajudar cada vez mais gente a se libertar. E eu não quero ser uma terapeuta VIP de poucos, eu quero ajudar a acabar com o fumo no Brasil. Assim como o Alan Carr, criador do método Isway, sonhou em libertar o mundo do fumo. A empresa cresce a cada ano e a gente está cada vez mais próximo de realizar esse sonho. E a cada ano as taxas de fumantes caem no Brasil e no mundo. Isso é uma notícia maravilhosa. No tempo em que meus pais eram jovens, 40% das pessoas mais ou menos fumavam no Brasil. Hoje, em torno de 9%, caindo ano após ano. Cada vez você vê menos gente fumando. Você está certíssimo em querer sair desse barco furado. Para essa última turma que eu atendo de forma personalizada, eu vou me dedicar a transformar a vida de cada aluno com dedicação e carinho como eu sempre fiz. E depois eu parto por programa gravado, para que eu possa ajudar cada vez mais gente a se libertar de modo fácil com o método Isway. Agora eu vou explicar aqui tudinho. Como funciona o programa, o que está incluso, falar sobre a garantia que a gente oferece, pagamento. E você também vai poder acessar essas informações todas aqui embaixo, por escrito, para facilitar. Cada um dos alunos que se inscreverem nessa turma vai ter o meu acompanhamento pessoal, individualizado. Não só ao longo do webinar ao vivo, mas ao longo de todo o programa. Se beneficiando dos 37 anos de know-how do método o que mais ajudou as pessoas a parar de fumar no mundo inteiro com sucesso e sem sofrer. O método Isway. Eu vou estar nos bastidores me certificando que você se sinta livre e bem desde o começo. Vou te guiar pelo caminho que vai te libertar do fumo de uma maneira simples, fácil, rápida e muito efetiva. E se você ainda duvida que isso seja possível, por favor, visite nossas redes sociais, nosso site e veja os depoimentos dos nossos alunos gravados no YouTube, no Facebook, de como a vida deles mudou quando eles se libertaram do fumo, assim como você, que está prestes a se libertar, vai transformar a sua também. Aqui mais abaixo, nessa página, eu deixei vários links e prints com depoimento de homens, mulheres, jovens mães como a Michele Fernandes, a Flávia Maria Gerodete Albert, gente mais velha como a Maria Edna Mugaiar, que fumou por mais de 50 anos, cujo depoimento no YouTube virou viral e já atingiu mais de 27 mil visualizações. Celebridades como Adriane Galisteu e a sua sogra Sueli Odice, a ex-modelo e hoje médica, a doutora Ana Cláudia Michels, e médicos como a doutora Maria Inês Argenta Gaio, de Balneário Camboriú, o doutor Armando Proença de Santos, a doutora Carolina Saraiva Filipe de Toledo, de São Paulo, o doutor Aloysio Hábito de Vitória e diversos outros médicos que nos procuram porque eles mesmos recusam a utilizar em si mesmos remédios que não funcionam. O empresário José Vitor Oliva, a chefe e apresentadora de TV Carolina Fiorentino, a delegada de polícia Elizabeth Trama, enfim. Gente famosa, gente comum, advogados, comerciantes, gente de todo tipo de profissão, como um motoboy que sonhou por muito tempo poder entrar no programa e economizou cada centavo das suas gorjetas para poder participar, aposentados, vendedores, pessoa física, empresas renomadas como o Google, cujo diretor Fábio Andreotti e muitos outros funcionários pararam de fumar graças ao contrato mundial que a Easyway estabeleceu com o Google nos seus escritórios no mundo todo. Enfim, gente de todo canto do Brasil e de todo tipo. Gente que fumava três maços de cigarro por dia, gente que fumava dez cigarros por dia, gente que fumava há mais de cinquenta anos, gente que acreditava que nunca ia conseguir se libertar, e hoje é livre. E essa liberdade foi alcançada graças a esse mesmo programa Easyway que você está tendo acesso nesse exato instante. Ao parar de fumar como eles, a sua vida melhora, o seu bem-estar melhora, seu relacionamento com o mundo, com as pessoas e com você mesmo melhora. É, sua autoestima melhora. Você vai se sentir completo, independente e livre. Não vai mais precisar do cigarro como muleta para tocar a vida. Você vai se sentir forte, abraçar as pessoas que você ama, sem vergonha do seu cheiro, nem da sua aparência. Você tem algo muito especial para fazer por você. E aqui, você deixa de ser o paciente que é lá fora, para ser o agente do seu processo de saúde. E você vai chegar aos 80, 90 anos se sentindo com mais energia do que hoje. Chega de dizer que não tem nada mais a fazer no seu caso. Assim, e muito, você pode se libertar desse vício. Não deixa ninguém dizer para você que você não pode porque é difícil. Isso é possível. Pode ser fácil para você também. E o melhor ainda, sem medicamento, sem cirurgia, sem contraindicações, sem dor, de uma forma simples e natural. Funciona para quem fuma muito, para quem fuma pouco, para quem fuma há décadas, para quem fuma há pouco tempo, para homens, mulheres, funciona para quem mal sai da cama e já acende um cigarro, para quem é fumante ocasional, para quem gosta muito de fumar, para quem precisa parar de fumar, para quem não gosta de fumar, para quem já cansou do cigarro, para quem tem muito medo de parar, para quem não se enxerga sem o cigarro nessa vida, para quem nunca tentou parar de fumar, para quem já perdeu a conta de quantas vezes tentou parar de fumar, para quem precisa parar por recomendação médica, para quem quer parar por si mesmo, para quem quer parar pela família, para quem quer parar porque se sente discriminado, para quem quer parar para poder viajar e deixar de ter uma vida limitada, para quem quer parar pelos filhos, funcionar para quem assumidamente afirma que adora fumar, para qualquer fumante. Eu gostaria que você imaginasse agora comigo. Imagina que você finalmente se libertou do fumo. Não precisa mais ter que sair e comprar cigarro, não precisa mais carregar com você, nem ter de aguardar em casa estoque por ter medo deles se acabarem, que você não sente mais esse peso nos ombros. Agora você leva uma vida leve, se sente revigorado, sem aquele cansaço. Imagina você se sentindo cheiroso, a sua pele bonita, iluminada, a cor bonita, seu cabelo livre daquele cheiro, seu corpo perfumado, nunca mais exalando aquele cheiro horrível, nem seu carro, se você tem um. Imagina que você chega perto das pessoas que ama bem pertinho, pode abraçar elas, beijar elas, sem aquele desconforto e constrangimento. Imagina um médico te dando realmente a notícia de que seus exames estão ótimos, seus dentes estão limpos, sua saúde está excelente, que você não precisa mais correr aqueles riscos todos das doenças, não vai precisar fazer cirurgia, tem anos e anos de qualidade de vida diante de você, e que você se sente jovem novamente, cheio de energia. Você respira profundamente um ar limpo e fresco, seu corpo está limpo por dentro, sua mente está limpa, livre de todo aquele medo que te aprisionava. Você não depende de ninguém, você mudou a sua própria história e se sente no poder. Você ganhou anos de vida, qualidade de vida imediatamente, cada ano melhor. Você agora é saudável, sente mais energia, disposição, aquela tosse acabou, o pigarro acabou, sem medicação, sem efeito colateral, sem intervenções invasivas, sem dor. Imagina que você viaja relaxado, sem se preocupar em ter de fumar, passar horas e horas em lugares agradáveis e curte eles pelo que eles são, nem lembrando daquela escravidão. Imagina que de maneira simples, muito prática e rápida, você conseguiu aprender um modo de sempre pensar corretamente sobre a sua condição de não fumante e se sentir ótimo com isso. Você não pensa mais como fumante. Você não é mais impotente em relação à sua saúde. Não depende de ninguém, nem de muleta nenhuma. Você agora sabe o que é ser livre, porque fez o que precisava fazer para se libertar e poder ser o seu melhor para as pessoas a quem você ama. Você deixou de ser um agente passivo nesse processo que busca resolver há tanto tempo e passou a ser seu próprio agente ativo transformador. Você deixou de ser vítima para ser o protagonista da sua vida e se apoderou de uma conquista que ninguém nunca mais vai tirar de você, a sua libertação. Isso tudo que você imaginou aqui comigo é possível. Está prestes a acontecer com você e não tem preço. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O número de matrículas é limitado a 20 pelas razões que eu já expliquei no início dessa mensagem. Nem todos que desejarem vão poder participar. Porque eu quero qualidade e não quantidade. Eu quero dar todo o suporte que meus alunos precisam. Eu fiz isso em todas as turmas até hoje. Vou fazer de novo nessa última turma ao vivo. Então, provavelmente, se você demorar para se inscrever, você vai ficar sem vaga para essa turma. Sim, as pessoas vão poder ficar de fora. Elas vão poder participar do novo programa gravado, quando ele ficar pronto ano que vem, mas não vão mais ter garantido o direito de usufruir desse meu acompanhamento extra ao vivo com cada participante. As inscrições vão fechar assim que completarem as 20 vagas e essa página vai sair do ar. E eu vou te mostrar agora todos os detalhes do conteúdo do curso. Você vai saber exatamente tudo o que vai receber ao se inscrever no programa Easy Way Online para parar de fumar ao vivo. Eu queria começar dizendo que todo o conteúdo desse treinamento que é disponibilizado a cada aluno equivale a mais de 24 horas de terapia em média. Além do tempo de suporte à disposição e acompanhamento por 90 dias se você precisar. É isso mesmo. Esse curso tem muito conteúdo, muito suporte ao seu dispor e a forma mais rápida e eficaz de você aprender a colocar em prática o método. Esse treinamento é online. Você assiste ao webinar na sua casa com todo o conforto, sem ter de gastar para se deslocar, como eu tive de fazer há 12 anos atrás. Você só vai precisar de um computador ou tablet e um bom acesso à internet. Esse webinar dura 10 horas aproximadamente, dependendo da turma. Pode demorar mais. Eu não limito meu tempo, nem tenho pressa. Eu me dedico integralmente, sem pressa, para me certificar que os pontos sejam passados corretamente e você os entenda. Por isso, é importante você reservar o dia todo para eles sem nenhum outro compromisso. Nesse webinar, eu faço pausas para você fumar e no final, quando você tiver recebido toda a informação que precisa para se libertar, eu vou convidar você a fumar o último cigarro da sua vida e se libertar. A maioria dos alunos para de fumar só com esse webinar, mas o programa não se limita só a ele. No total, são até três webinars diferentes entre si, todos ao vivo comigo e com uma apresentação visual muito simples de entender, muito efetiva, fruto do nosso know-how único para você aprender o passo a passo de como vai parar de fumar na boa. Aí você me pergunta, mas eu tenho que participar dos três webinars? Não. Se você ficar ótimo depois do primeiro, minha missão está cumprida com você e você se transforma em um feliz não fumante. Mas, se você precisar, é aí que toda a estrutura de suporte do programa é acionada. Você só participa do segundo ou do terceiro webinar de reforço se tiver qualquer dúvida, dificuldade ou desconforto depois do primeiro webinar. E se lembre que a maioria dos participantes para de fumar e ficar bem depois do primeiro webinar. Ele foi desenhado para isso. Mas eu quero me certificar de que você vai estar não 99% e sim 100% bem depois do primeiro. E é por isso que a gente oferece esses dois webinars de reforço adicionais para a gente se certificar que você vai ficar ótimo e se sentir livre através do programa. Além dos webinars, você tem um suporte personalizado por e-mail para onde pode enviar qualquer dúvida que eventualmente surja, por mais boba que você acredite que seja. Você tem todo esse acompanhamento e os três webinars ao vivo à sua disposição por 90 dias. Raramente uma empresa se compromete ao ponto de estender o seu suporte por todo esse período. A gente faz isso porque quer ter certeza que deu certo para você. Ah, mas eu vou ter que pagar se eu precisar fazer o segundo ou terceiro webinars, Lilian? Não. Eles já estão inclusos na tarifa paga pelo programa. Você não gasta nem mais um centavo com ele se precisar. Se você acreditar que vai precisar ou sentir dificuldade, é só você agendar comigo por e-mail. O segundo webinar tem menor duração. Ele dura em média seis horas e o terceiro webinar oito horas aproximadamente. E vão estar disponíveis dentro dos 90 dias do programa se você acreditar que precisa deles. Todos os três webinars são ao vivo comigo. E de novo, caso você deseje participar deles, você vai reservar o dia todo para eles sem nenhum outro compromisso. Você tem que separar esse dia na sua agenda. Essa parte do seu comprometimento sem pressa de acabar é fundamental para o seu sucesso. O dia do webinar representa um dia de transformação na sua vida. Você precisa investir nisso com seriedade. Requer a sua organização, da sua agenda para bloquear todo o resto nesse dia. O segundo webinar vai ser realizado para todos os que precisam em 19 de dezembro de 2020, num sábado. O terceiro webinar vai ser realizado para todos os que precisam em 30 de janeiro de 2021, também num sábado. Para quem se inscrever para a turma do webinar de sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020, o encerramento do programa e a garantia que a gente oferece vai ser em 17 de fevereiro de 2021. Para quem se inscrever para a turma do webinar no sábado, dia 21 de novembro de 2020, o encerramento do programa e a garantia que a gente oferece vai ser em 18 de fevereiro de 2021. Mais abaixo, você encontra todas essas datas, todas as informações que eu falo aqui por escrito. Ao se inscrever, você também recebe elas por e-mail. Lembrando que só participam desses dois webinars de reforço adicionais inclusos no programa quem sentir alguma dificuldade depois do webinar anterior. Entenda esses dois webinars de reforço extra como uma espécie de proteção à sua disposição, apenas caso você acredita que precisa. Conforme eu falei, a maioria dos alunos ficam ótimos depois do primeiro webinar e dispensam eles. Até mesmo se você quiser participar de algum deles, estando bem, apenas para reforçar os pontos, isso é muito positivo. Você vai ser muito bem-vindo. É só agendar comigo por e-mail com antecedência. Os três webinars não são uma a repetição do outro. Eles são diferentes entre si. O segundo e o terceiro têm menor duração que o primeiro. O segundo tem seis horas aproximadamente e o terceiro de sete a oito em média. Eles estão à sua disposição sem custo extra algum se você precisar deles. Eles estão inclusos no programa. É só agendar comigo por e-mail se precisar dentro desses 90 dias de suporte que a gente oferece para essas datas pré-definidas de cada um deles. No webinar, primeiro, eu vou te ensinar o que te levou a fumar. Quais foram as influências que te levaram a se transformar em um fumante e criar todos esses laços com o cigarro na sua vida. Depois, você vai entender pela primeira vez na sua vida por que você fuma. E acredite, você pode pensar que sabe o porquê, mas você nem imagina. Você vai saber qual é o ponto fraco desse vício, aonde você vai derrubar ele e vai receber todas, todas as ferramentas para se libertar dele desde o momento em que apagar seu último cigarro. E essa sensação de perda e medo que você tem hoje ou que teve anteriormente e se tentou parar de fumar da forma errada, elas vão embora. Elas vão embora e você se sente no poder, no controle, forte, como nunca antes se sentiu para vencer esse vício. Você vai receber informações privilegiadas que só quem participa do programa Isway tem acesso. Nós vamos trabalhar durante todo o webinar na remoção completa da sua dependência psicológica e você vai entender ela em profundidade pela primeira vez na sua vida. O foco é fazer com que você se sinta bem desde o primeiro dia e não sinta nenhuma vontade de fumar, zero, desde o começo. O suporte serve justamente para que eu me assegure que é assim que você vai ficar depois do webinar. Se surgir qualquer dúvida ou desconforto, eu entro corrigindo algum desvio e você entra nos trilhos novamente. Eu vou enfatizar que a maioria das pessoas não precisa desse suporte adicional, mas para a sua segurança é muito bom saber que ele está a seu dispor e isso faz toda a diferença no seu atendimento personalizado. Durante todo esse período de acompanhamento de 90 dias, você vai perceber que o que já era maravilhoso desde o começo, isso é, a sua libertação sem dor desde o primeiro dia, vai ficando ainda melhor e mais incrível com o passar do tempo. Você vai se pegar esquecendo que fumou em pouco tempo e se perguntar por que eu fazia isso? Quanto tempo eu perdi? Sim, acredite, isso é possível. Os nossos alunos relatam isso conforme você pode conferir nos depoimentos abaixo e no nosso site, na fanpage da Easyway, no Facebook e no nosso canal do YouTube. No webinar, eu abordo todas as formas de dependência psicológica, eu não deixo nada de fora. Toda a sua relação com o cigarro esmiuçada e destruída, ela desmorona como um castelo de cartas, uma por uma, de forma que ao fim do webinar, não sobra nada dela e você se liberte dessa dependência. A gente desconstrói a sua relação com ele e você deixa de acreditar que um dia ele foi seu companheiro, que te relaxava, aliviava seu estresse, te ajudava em momentos de tédio, que te ajudava a se concentrar, a ir ao banheiro, que era bom depois de uma refeição, que era bom para socializar. A gente desconstrói tudo isso e muito mais. No webinar, você vai entender o que aconteceu para que as suas tentativas anteriores não dessem certo e o que corrigir para que dê certo dessa vez. Você vai saber o que fazer, vai receber o treinamento para fortalecer a sua mente e pensar corretamente sobre o fumo. Vai saber o que fazer, se gostar de tomar café e como fazer isso de forma prazerosa sem sofrer desde o primeiro dia, sem evitar uma xícara de café que seja e sem a mínima vontade de fumar com o seu café a toda prova. E se você gosta de ir para a balada, para um happy hour com os amigos e tem receio de que não vai conseguir apreciar a sua cerveja sem fumar, saiba que no webinar você vai compreender a fundo essa relação cigarro e bebida alcoólica e vai receber todas as ferramentas necessárias para poder apreciar uma bebida sempre que quiser, sem vontade de fumar. Quando você entender essa relação e tiver o conhecimento necessário para desfazer esse vínculo, você vai romper com essa associação, de modo que você se transforme em um feliz não fumante e possa apreciar sua cerveja, o seu vinho desde o primeiro dia em que parar de fumar, como qualquer não fumante faz na face da terra. Dá uma olhada no que o meu aluno João Zampierre, que é especialista em café e gosta de apreciar uma cerveja com os amigos no fim de semana, escreveu aqui embaixo nessa página. Ele fumou o último cigarro da vida dele com a gente e foi direto para o bar tomar umas cervejas para testar a eficácia do método. Dá uma conferida aqui embaixo o que ele escreveu a respeito. As ferramentas de libertação do vício que você vai receber te elevam para um outro nível onde você adquire o controle sobre a sua própria vida e passa a ter uma atitude vencedora diante dos desafios diários. Isso porque você não precisou de muleta nenhuma para parar de fumar e viu que é um ser completo que não precisa de cigarro para nada. Você ri sozinho ao constatar que pode dirigir, comer, trabalhar, relaxar, fazer absolutamente tudo sem o cigarro utilizando o conteúdo aprendido no curso. E aí você me pergunta bom Lilian, mas quanto eu vou investir por esse curso? E eu te digo pelo tanto de conteúdo de qualidade que você vai ter acesso em qualquer lugar do Brasil e que vai mudar a sua vida bastando um bom acesso à internet. Você não vai precisar ter custo de deslocamento, você vai ter isso tudo na sua mão. E se você pensar também quando você paga por um tratamento médico para parar de fumar que inclui várias consultas com especialista, mais exames, mais remédios, retornos, avaliações, efeitos colaterais de remédios, meses de tratamento sem garantia nenhuma de resultado, isso pode custar até R$ 7.500. E o pior é saber que se esse tratamento todo não der certo para você e você não conseguir parar de fumar com ele, o risco vai ser todo seu. Você vai perder o seu dinheiro, o seu tempo, vai se sentir frustrado e provavelmente vai ter de recomeçar tudo um ano depois. E novamente, sem garantia nenhuma de resultado, continuando a correr riscos e a jogar dinheiro fora com cigarros. Você acaba pagando caro e sendo um agente passivo nesse processo. Ou, indo mais além, quanto custa uma cirurgia? Só o valor de um estente pode chegar a R$ 38.000. E se você não fizer nada e continuar a fumar, quanto custa a perda irreparável da sua saúde e o arrependimento de não poder voltar atrás e mudar um destino triste? Não tem dinheiro no mundo que faça voltar o tempo e sanar essa dor. Aqui na Easyway, você economiza resolvendo a sua dependência do jeito certo, de forma natural, sem remédio nenhum, com uma terapia breve. E você vai saber como fazer isso, passo a passo. Porque o conteúdo do curso Easyway foi pensado e desenhado para trazer resultado para a sua vida, focado nas causas que te fazem fumar e eliminando essa dependência. Eu coloco aqui para você que o custo, se você fosse aprender todo o conteúdo que eu ensino no curso Easyway para parar de fumar, contando aqui o valor de todas as horas de consultoria e suporte disponibilizados diretamente sob minha supervisão. E tirando ainda o deslocamento, não estou contando aqui o quanto custaria para você se locomover até mim para aprender o conteúdo, porque isso ia inviabilizar o programa para a maioria e eu não moro mais no Brasil. Isso ia demandar de você, mesmo se a gente morasse na mesma cidade, no mínimo R$ 15.600. Esse é o valor do curso Easyway para parar de fumar com o meu atendimento personalizado, R$ 15.600. Mas eu tenho uma boa notícia para você, você não vai pagar mais de R$ 15.000. E por quê? Porque eu quero que você e muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento transformador. Eu quero atingir o máximo de pessoas que eu puder nesse momento e levar a elas a oportunidade de participar desse treinamento comigo. E que possam se libertar de uma dependência totalmente desnecessária na sua vida. por isso eu pensei em cobrar metade desse valor, o equivalente a R$ 8.000. Mas mesmo assim, eu quero que ainda mais gente participe. Então mesmo sabendo que esse curso vale muito mais pelo resultado que ele proporciona, dessa vez e para essa turma não vai ser nem a metade de R$ 8.000. O novo curso, quando for lançado ano que vem, vai ter um valor reajustado, porque nós ficamos com o mesmo preço por mais de três anos, sem reajuste nenhum. E para essa última turma agora, eu vou manter esse mesmo valor antigo de três anos atrás que vai ser oferecido a você pela última vez. Vai ser um investimento de R$ 1.997 à vista com desconto. Ou você pode dividir esse valor em até 12 vezes de R$ 195 no cartão de crédito. Um valor muito abaixo do que eu poderia cobrar por esse curso e muito abaixo do que vale esse treinamento realmente. Eu realmente quero que você tenha sucesso. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse curso, mais pessoas vão se libertar do fumo. E isso é muito mais valioso para mim. Você pode pagar no cartão de crédito em menos vezes se você preferir também à vista ou em até 12 parcelas se você quiser. E nós utilizamos o sistema de pagamento mais seguro online que é a plataforma Hotmart, totalmente de confiança. O valor da parcela em 12 vezes de R$ 195 equivale a R$ 6,50 por dia. Menos do que uma carteira de cigarros por dia. R$ 6,50 por dia. Esse é o valor do investimento na sua libertação. A gente gasta em tanta cerveja, supérfluos, cigarro e nem liga. Ou seja, parar de fumar é mais barato que fumar. Sinceramente, se alguém achar caro, eu é que não quero alguém com essa mentalidade no meu curso porque eu só quero pessoas comprometidas em fazer dar certo. se você não liga para o dinheiro absurdo que já desperdiçou e continua desperdiçando para sempre em cigarros, mas se incomoda em investir na sua libertação, então esse curso não é para você. Para essa gravação agora porque eu só quero gente comprometida e valorizando o que vai receber aqui. Além de tudo isso, eu queria te dizer uma coisa importante também que você não tem riscos. Por que você não tem riscos? Se você desconfia, ai, será que é para mim? Será que funciona mesmo? Será que eu vou conseguir parar de fumar? Enfim, eu te dou uma garantia de reembolso de até 90 dias que é uma cobertura sem precedentes pois ninguém mais fora a Easyway oferece uma garantia como essa por um período de tempo tão longo. Se em até 90 dias você participar do programa Easyway e decidir continuar a fumar por qualquer razão que seja, você pode pedir o seu dinheiro de volta e isso é feito tranquilamente, sem complicação. É só você mandar um e-mail sem ter de me dar satisfação nenhuma nem explicar nada, apenas informando que o método não deu certo para você e você quer seu dinheiro de volta. Eu não te pergunto por quê, eu vou acreditar na sua palavra, a gente continua a amizade e é assim que a garantia funciona. E você recebe o termo de garantia sem termos dúbios nem letras pequenas de forma transparente com tudo explicado ali como funciona, qual é a minha parte de responsabilidade no programa e qual é a sua. e por favor, leia a garantia. Se você não parar de fumar tendo cumprido os termos da garantia que você vai ler aqui embaixo e também receber e ter acesso no seu e-mail, você não paga nada. Eu vou assumir 100% esse risco e literalmente pagar do meu bolso para trabalhar se não der certo para você. Eu assumo esse prejuízo e se eu trago esse risco todo para mim, é porque eu acredito que vai funcionar para você. seu risco financeiro é zero. Se não der certo para você, você tem todo seu dinheiro de volta sem nenhum centavo de desconto. Você tem um longo período de acompanhamento e suporte por 90 dias se precisar e vai poder avaliar o valor do que está recebendo e o seu resultado para se certificar de que vai dar certo para você, coisa que você não encontra por aí em nenhum outro lugar. Essa garantia preserva 100% a sua condição financeira. Com ela, eu tiro o risco dos seus ombros e coloco totalmente nos meus. Essa garantia é uma tranquilidade adicional para você e te digo que chances são que você não vai precisar acionar ela porque a sua chance de parar de fumar depois de ouvir o que eu tenho para te contar no curso são enormes. Poder se libertar do fumo a um custo acessível nessa oferta através do melhor método no mundo para parar de fumar e com uma garantia de devolução integral de risco zero que não existe por aí é tudo de bom. Eu faço questão que você veja o quanto eu estou comprometida com o seu resultado e o quanto que eu confio que o método de Z-Way vai te ajudar a parar de fumar realmente. E por que eu faço isso? Porque eu tenho total confiança no método. Eu acredito que qualquer fumante pode parar de fumar fácil, sem sofrer, de forma natural, com a terapia certa e eu tenho certeza de que se você participar do curso e seguir as instruções que eu vou te dar você vai ter sucesso absoluto em parar de fumar. Essa garantia realmente é uma garantia que só quem confia muito no curso que ministra, no suporte de excelência que realmente oferece tem condições de oferecer e eu estou te oferecendo ela agora para resolver agora qualquer dúvida que você tinha sobre se vale a pena ou não porque realmente você não tem nada a perder, absolutamente nada a perder, sem risco algum. Ou dá certo ou eu devolvo o valor total que você investiu de volta para você. Pouquíssimos alunos do curso acionam essa garantia porque o método é muito efetivo funcionar para a grande maioria. A gente sabe que as pessoas não querem o dinheiro de volta, elas querem parar de fumar. Mas eu acredito que todo fumante merece ser tratado com respeito e comprometimento por parte de quem se propõe a resolver seu problema e eu quero que você se sinta 100% seguro com a Easyway. Eu não quero que ninguém passe pelo medo que eu e o meu marido passamos tentando parar de fumar sem conseguir até que ele contraísse um princípio de enfisema e ser totalmente desnecessário. É maravilhoso poder ter a chance de parar antes que isso aconteça e poder ser como um não fumante recuperar integralmente a sua saúde e sair ileso dessa. Eu vi as pessoas para quem a doença chegou. Eu vi o arrependimento nos olhos delas. Tudo que elas mais queriam é poder voltar no tempo. Mas o tempo não volta para ninguém. Depois de tudo que eu te contei hoje, você tem três opções. A primeira é que você pode ignorar tudo que eu falei e continuar fumando. Aceitar os riscos que eu não preciso falar porque você já conhece e aguentar a dor de tudo que essa escolha vai te trazer de ruim dentro do seu corpo e como isso vai impactar a sua vida negativamente. Quando eu estava diante do meu marido com aquele diagnóstico na mesa, a gente podia ter continuado a fumar. A gente podia ter desistido como um avestruz que enfia a cabeça na areia ignorando a realidade que a vida estava escancarando na nossa frente. Nesse caso, a gente ia sofrer todas as consequências daquele ato. Muitos fazem assim. Eu decidi que eu não queria esse destino para mim. Eu e meu marido decidimos que a gente não ia ser mais duas vítimas dessa triste estatística. e uma coisa eu te digo, do alto da minha experiência de lidar com milhares de fumantes que eu já tive a oportunidade de conversar, eu nunca, nunca encontrei nenhum deles que tivesse contraído uma doença e nos tivesse amargamente arrependido por não ter parado a tempo enquanto estava bem. Eles dariam tudo para voltar no tempo e ter a opção de escapar e mudar a vida recebendo uma nova chance como a opção que você está tendo hoje. A segunda opção que você tem é que você pode tentar acabar com sua dependência psicológica sozinho. Eu mesma levei dois anos de imersão total entre Londres e Nova York nos escritórios da Easyway em treinamentos de elite com todo o apoio da Easyway e transferência de conhecimento além de masterizar essa expertise em oito anos como terapeuta especialista em remover essa dependência. Foram anos de dedicação para conseguir adquirir o conhecimento necessário para ajudar alguém a remover essa dependência com eficácia. Uma taxa de sucesso abaixo de 90% é considerada inaceitável para a gente. Você pode se testar novamente? Quantas vezes mais fracassando? A quem você vai recorrer se algo der errado? Quem vai te dar o suporte necessário? Quem vai ser a sua rede de proteção? Quem vai esclarecer as suas dúvidas e te guiar pelo caminho correto e mais eficiente? Isso ia fazer você perder ativos muito preciosos na sua vida como tempo saúde e dinheiro sem garantia nenhuma adquirir a conseguir. Infelizmente o fator tempo não trabalha a favor do fumante e a saúde nosso bem mais precioso que tanto negligenciamos muitas vezes como no caso do meu marido não pode esperar. E finalmente sua terceira opção é comprar o programa Easyway para parar de fumar online dessa última turma ao vivo sobre minha supervisão e o suporte direto e personalizado pelo preço antigo que a gente praticava três anos atrás evitando assim pagar o altíssimo custo de continuar a fumar. Incrivelmente a sua libertação vai custar menos do que um maço de derby por dia. E isso com todo o dinheiro de volta esse programa não der certo para você. Você vai ter acesso ao caminho mais rápido e fácil para acabar de vez com essa escravidão na sua vida. Finalmente você vai poder ser livre e aproveitar o melhor que a vida tem a te oferecer. Nesse momento tudo o que eu podia fazer para facilitar o máximo para você eu fiz. agora é com você. Se você deseja realmente se libertar do fumo inscreva-se agora não perde mais tempo tem um botão aqui embaixo para você clicar. Você vai ser direcionado para uma página de pagamento segura e você vai poder se inscrever agora nesse instante. Você precisa preencher corretamente seu nome e e-mail cuidar para preencher corretamente cada letra do seu e-mail para que seu cadastro fique correto para a gente poder começar a se comunicar e eu poder te enviar toda a documentação e instruções relativas ao curso. Você merece ser livre e ter uma vida melhor e eu estou muito animada para iniciar essa jornada com esses 20 felizados do curso Easy Way de webinar ao vivo de caminhar junto com eles orientar e encurtar esse caminho para que eles realmente se libertem do fumo rapidamente sem sofrer. Um grande abraço para você e eu espero o teu privilégio de te ver do outro lado no webinar e definitivamente se transformar em breve em um feliz não fumante. clique abaixo e se inscreva no programa a gente se encontra do outro lado no webinar no webinar. Então,